Eu nunca andei lá, mas sei como é que era, era ali um circo assim todo, depois chegavam ali os cães grandes, chamam-se assim, os grandes, tu e tu e tu, vais para mim, quanto é que é? A praça saía, por exemplo, 50 escudos, ou depois já começou a ser mais, hoje já é 50 euros, mesmo só cortava umas vidas com uma tesoura, hoje é que se ganha dinheiro. Porque isto agora, com o carroço não dava nada, como é que se arranjava as fazendas, antes era tudo capaz de dar homens, percebe? Agora não, agora passa o tratou por aqui para matar cima, leva um bocado de remédio ao pé da sepa, acabou-se. As minhas ainda, algumas, ainda são arranjadas, são cavadas ao pé da sepa, mas sou eu, gosto de ver arranjadas que deve ser. Tudo frazado ao meio, quando é ali no verão, está ali que é uma puta. Um vez de menos é que aquilo parece bugalho. Está onde está? Está onde está? Obrigado.